Eram cem ovelhas Eram cem ovelhas A busca ela foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar Às noventa e nove Deixou no frisco E pelas montanhas A busca ela foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros Curou suas feridas Curou suas feridas Obrigado.